Olha, vem cá, deixa eu pegar aqui o Troféu Balanço Geral. Ô Lombardi, o que é o Troféu Balanço Geral? Explica para o nosso telespectador o que é o Troféu Balanço Geral, que eu já vou contar quem vai ganhar o Troféu Balanço Geral. É um prêmio que a gente dá aqui, prêmio para que as pessoas que faziam bem, as pessoas que têm uma boa conduta, as pessoas que têm iniciativa. É um prêmio simbólico, que a gente oferece aqui. Exatamente isso que o Lombardi falou. Eu quero oferecer esse humilde troféu aqui, que para mim tem muito valor, para as professoras, para as cuidadoras dessa creche. Elas ensinam crianças a importância de saber dividir, dividir o pão. É fundamental isso. Isso é muito legal. Muito. Olha a lição de humanidade que essas crianças aprendem e que essas crianças repassam através dessas moças. Eu não sei se eu posso chamá-las de professoras, se são professoras, cuidadoras, estudantes, monitoras, não importa. As profissionais desta creche. Eu vou mostrar agora. Abre o áudio. Dá a tampinha, José? Tem banana aí, José? Olha a amiguinha do lado, não tem. Olha lá. Como é a banana? Elas colocam duas bananas para um e nenhuma para o outro. E aí elas ensinam a importância de dividir, de compartilhar. Olha isso, olha. Pega a Manu. Olha aí que maravilha, gente. Que coisa linda isso. Abri o olho, tira a tampinha do braço. Olha lá. Não precisa nem pedir, elas já estão aprendendo nisso. Amanda já pegou e já compartilhou. Eu tenho duas. O meu coleguinha ao lado não tem nenhuma. Pega a Rafa. Olha lá. O Rafa pegou, nome do meu filho. Não tem banana, olha. Olha que legal isso. A importância de você compartilhar, de você dividir. Esse vídeo já foi visto por 15 milhões de pessoas. É uma creche, casa da criança. Um beijo para todos os profissionais dessa creche. Está aqui o nosso troféu, o balanço geral. Não conheço a tia, a monitora, a professora. Não vi o rosto dela. Só quero dizer, estamos felizes com a sua atitude. Eu sou um cara cristão, vocês sabem disso. Para mim, eu aprendi que o pai é nosso e o pão é nosso. Não é o pão é meu. E é só meu e eu não divido com ninguém. O pão é nosso, né, Lombardi? Por isso que diz o pão nosso de cada dia. É isso aí. Agora, é fundamental que começa nessa idade a dividir as coisas. E é muito legal isso, quando você vê uma criança que não é vaidosa, uma criança que não é individualista. É isso aí mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. A Claudinha se emocionou aqui, foi atrás. Essa creche fica em Araçatuba, interior de São Paulo. Atende 86 meninos e meninas de 4 meses a 3 anos de idade, em período integral. E todas as crianças são carentes e as famílias não pagam mensalidade. Vou até falar para o pessoal lá do Ressoar para ver se a gente não faz uma reportagem lá. Porque é muito legal isso, muito legal. Você viu? É criança que a família não tem condições de pagar. E elas estão aprendendo a importância de compartilhar, a dividir. Isso é muito legal.